Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Mística. Hoje o tema é Pergunte a Cigana do Ouro. Faça mentalmente a sua pergunta. Eu vou tirar aqui três cartas. Você vai se concentrar aí para saber qual a resposta que a Cigana do Ouro trará para você hoje, domingo. Então vamos lá, já estou embaralhando, estou cortando os montes. Vou tirar aqui três cartas e você se concentre para sair uma resposta positiva da situação que você deseja saber. Carta de número 1, carta de número 2 e carta de número 3. Já tirei aqui três cartas. Número 1, número 2 e número 3. Escolha a sua carta, número 1, número 2 ou número 3, para saber qual a resposta irá sair hoje para você. Pergunte a Cigana do Ouro e ela vai te responder com apenas uma carta do Baralho Cigano. Se concentre. Se concentre. Número 1, número 2 ou número 3. Vamos saber qual a mensagem que a Cigana do Ouro traz hoje para você. Já escolheram? Então vamos lá, para você que escolheu a carta de número 1, vamos saber a resposta. A carta de número 1, saiu a carta 27, que representa a mensagem, que representa a notícia. Você vai receber uma notícia, você vai receber uma comunicação, uma mensagem vai chegar para você. É algo positivo, de repente é algo que você está esperando receber e não vai demorar muito para isso acontecer, porque a mensagem está chegando, é algo positivo. É uma carta positiva e a mensagem representa um sim. Agora vamos para a carta de número 2. Carta de número 2, saiu a carta do rato. A carta do rato é uma carta negativa, é uma carta de desgaste, é uma carta até de roubo. Cuidado com roubo, cuidado com estresse, cuidado com nervosismo. É uma carta muito negativa e representa um não. Agora, carta de número 3, para você que escolheu a carta de número 3, vamos saber qual foi a mensagem que saiu. Carta de número 3, saiu a carta do mensageiro, representando que o que você deseja está a caminho. O mensageiro está trazendo para você, representa a realização e felicidade. É uma carta positiva. Então se você escolheu a carta de número 1, a mensagem foi positiva e a carta de número 3 também. Bem, a carta de número 2, saiu a carta do rato e é uma carta negativa, é uma carta de desgaste, de estresse, de conflito. É algo aí para você prestar atenção, para você não sair no prejuízo, para você não perder algo que você tanto deseja. Então meus queridos amigos do canal Estreba Mística, esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo meus queridos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.